Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma reconstrução capilar usando só os produtinhos da Kerti e eu recebi a linha deles de reconstrução pra testar então eu já vou fazer essa reconstrução junto com vocês e falar um pouquinho mais sobre a linha eu recebi da marca o shampoo, o condicionador, a máscara e também o sela cutícula então a gente vai fazer essa reconstrução juntas, vamos lá conferir? Bom gente, essa reconstrução vocês não precisam fazer fora do chuveiro vocês podem fazer de dentro do chuveiro, tá? porque ela é uma reconstrução rápida então eu só saio do chuveiro pra mostrar pra vocês o passo a passo, eu vou aplicando os produtos, tá? mas aí vocês podem fazer de dentro do chuveiro, que é até mais rápido bom, eu lavei meu cabelo duas vezes com o shampoo reconstrutor eu deixo ele agindo um pouquinho no meu cabelo e depois eu enxaguei bem e aí eu saí do chuveiro pra fazer a aplicação da máscara e também pra falar mais sobre ele pra vocês eu vou ler aqui o que o fabricante promete, né? ele promete alto poder de reparação, é um tratamento profundo tá falando aqui que o shampoo limpa e reestabelece o pH natural dos cabelos mantém os cabelos leves e sedosos, proporcionando brilho e maciez modo de usar, aplica o shampoo sobre os cabelos molhados e massageia suavemente deixa de ir por alguns instantes, enxague bem e repita a operação se necessário aqui tô falando que ele é um shampoo reconstrutor e doador de força tensora aos fios a embalagem tem 300ml, eu acho que é uma quantidade ótima porque rende bastante o cheirinho dele é maravilhoso gente, o cheiro dessa linha é incrível e o shampoo, ele é um shampoo bem cremoso e perolado ele faz bastante espuma, aquela espuma cremosa e ao mesmo tempo ele não danifica o fio, ele não deixa o cabelo muito ressecado agora gente, eu vou aplicar a máscara do meu cabelo, tá? vou deixar o shampoo aqui, agora eu vou fazer a aplicação da máscara gente, eu deixei meu cabelo secando um pouquinho na toalha mas vocês podem fazer no chuveiro isso, tá? eu vou acabar com o shampoo e aí você pegar a toalha e tirar o excesso de água dos fios pra aplicar a máscara e a máscara, gente, ela é igual o shampoo, tá? a embalagem é igual o shampoo e vamos ler aqui o que ela promete, né? aqui tá falando que ela é um tratamento profundo, alto poder de reparação o Power Moist Instant Miracle, gente, no inglês tá top, fala aí proporciona uma hidratação 10 vezes mais rápida e intensiva em apenas 3 minutos gente, maravilhoso, né? 3 minutinhos já recupera seu cabelo ele tá falando aqui que sela a cutícula e repõe a massa capilar perdida nos processos químicos restabelece o pH natural dos cabelos, desenvolvendo o equilíbrio hídrico, brilho e a flexibilidade das fibras você mantém a hidratação necessária e os fios protegidos já na primeira aplicação gente, eu já usei, já testei outras vezes e realmente, na primeira aplicação o seu cabelo já fica maravilhoso eu vou aplicar como se eu tivesse no chuveiro então, geralmente, quando eu vou tomar banho, eu já levo minha escova pro chuveiro e essa escova, ela é ótima porque ela é de plástico, né? então, se molhar não tem problema e aí, vamos lá, vou dividir meu cabelo assim, ó geralmente eu faço assim no chuveiro, eu divido ele no chuveiro em duas partes e ó, podem ver, olha, já secou bem na toalha, porque eu fiquei arrumando a câmera, tudo e acabou secando até demais, até mais do que deveria mas, como vocês podem ver, ele não deixa o cabelo embaraçado nem muito ressecado, sabe? não fica o cabelo espigado então, vou dividir em duas partes vou pegar minha máscara ó, ela é bem consistente e aí, eu vou aplicando em todo o meu cabelo vou fazer como se eu tivesse no chuveiro eu vou espalhando primeiro em todo o cabelo e depois eu venho fazendo a massagem eu não aplico na raiz, tá? eu deixo uns dois a três dedos abaixo da raiz ó, apliquei já desse lado agora eu vou aplicar desse meu cabelo secou demais mais do que deveria mas tudo bem, não tem problema ó, apliquei em todo o cabelo e agora eu vou vir desembarassando com a escova com bastante cuidado, assim, ó de baixo pra cima pra não correr o risco de quebrar os fios e essa parte ajuda a fazer com que o produto pegue em todo o cabelo ó, tá vendo? fica super fácil de desembarassar eu achei essa linha maravilhosa gostei bastante o shampoo, ele não resseca o cabelo, gente ele deixa um brilho maravilhoso aí, o que que eu faço? eu vou fazer uma massagem agora eu faço todo esse passo de dentro do chuveiro mesmo, gente só desligar o chuveiro só no frio, né? no frio não dá no frio tem que sair fazer com calma e depois voltar pra enxaguar porque, imagine no frio fazer isso debaixo do chuveiro mas aí no calor você pode desligar o chuveiro e fazer esse passo lá dentro mesmo eu gosto de enluvar bem pro cabelo absorver o produto essa parte de enluvar, gente dá bastante diferença porque faz o cabelo absorver bem o produto eu falo bastante disso pra vocês mas é o que dá diferença aí na hidratação bom, gente, terminei de aplicar aqui, ó e agora eu vou deixar 3 minutinhos e aqui tá falando assim após o shampoo, aplique o produto nos cabelos e massageie use os próximos 3 minutos para tomar seu banho de costume e enxague bem então eu vou deixar ele agindo 3 minutinhos e vou enxaguar bem e eu uso a escova também pra ajudar a enxaguar então debaixo do chuveiro mesmo na água corrente eu vou escovando assim bem devagarzinho que aí a escova ajuda a tirar todo o excesso de produto aí eu vou enxaguar e volto aqui pra aplicar o condicionador com vocês já enxaguei meu cabelo ó, nem tirei o excesso de água tá pingando aqui e essa máscara ela tem efeito desmaiar cabelo, sabe? então na hora que você enxaga ela desmaia o cabelo é maravilhosa e agora eu vou aplicar o condicionador só vou tirar um pouquinho do excesso de água deixar meu cabelo assim tirar um pouco do excesso de água e aí eu vou dividir em duas partes e o condicionador vamos ler, né? que tá escrito aqui o condicionador fitogin instant miracle cuida e trata profundamente os cabelos sela a cutícula e repõe a massa capilar perdida nos processos químicos devolvendo elasticidade força e brilho dando proteção extra a danos futuros vamos ver como faz a aplicação aplique o comprimento e nas pontas do cabelo e massageie deixe agir por alguns minutos se enxaga ele bem é um condicionador normal ele tem a textura um pouco mais emoliente que a máscara e aí eu vou aplicar ele é bem mais emoliente que a máscara a máscara é bem mais consistente ai, mas o cheiro maravilhoso vou aplicar vou massagear apliquei o condicionador e agora eu vou deixar alguns instantes e vou enxaguar bem gente aí tem que enxaguar bem tirar todo o excesso de produto pro cabelo não ficar pesado, né? e depois eu vou vir pro próximo passo bom, já enxaguei meu cabelo já até me troquei e agora vou tirar um pouco de excesso de água do meu cabelo e eu vou aplicar agora, gente esse aqui ó o Sela Cutícula que é o RMC Repair o gin RMC Repair é um sistema inovador que atua repondo a massa perdida dos cabelos minimizando danos futuros e reparando danos já existentes a reconstrução capilar realiza a reposição proteica recuperando a estrutura da fibra capilar após procedimentos químicos ou devido aos desgastes ambientais ou mecânicos como chapinhas, escovas que resultam que resultaram em perda de massa capilar gente, é uma letra minúscula Fito de Repair restaura a fibra capilar desde a cutícula até o córtex aumenta de maneira eficaz essa resistência a quebra já amei deixando os cabelos mais fortes brilhantes sedosos e condicionados modo de usar aplique e massageie nos cabelos ainda úmidos não precisa enxaguar o cheiro dele não sei explicar cheirando assim direto na embalagem não é muito bom mas na hora que passa no cabelo ele fica bem gostoso o cheiro não sei porquê essa embalagem aqui é de 140ml ou seja bastante produto ele é um fluido ele é um líquido então rende bastante então gente vou aplicar o selo cutícula e ele é um líquido branquinho então eu vou borrifar direto no meu cabelo e se ele faz em lagre a gente gosta eu que uso muito secador e chapinha gente isso aqui é maravilhoso que eu uso muito então borrifei agora eu vou desembarassar que não precisa né porque ele ó já está super desembarassado e gente aqui não fala que ele tem proteção térmica então na dúvida o que eu vou fazer eu vou aplicar um protetor térmico porque eu vou secar meu cabelo como de costume né vocês sabem que eu gosto de escovar pra finalizar vou escovar e vou tranchar ele tá e depois eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês e aqui no canal eu já tenho um vídeo de como eu faço escova no meu cabelo de como eu faço chapinha vou deixar aqui no card pra vocês ir lá conferirem tá mas acredito que esse mês ainda ou o mês que vem eu vou ver eu vou fazer um vídeo atualizado de escova pra vocês porque vocês estão me pedindo bastante e eu tenho dicas novas pra passar pra vocês tá bom então se vocês quiserem saber como que eu faço a escova no meu cabelo é só ir lá conferir e esse é o resultado gente da reconstrução com os produtinhos da Kat eu amei o cabelo fica incrível deixa aquele resultado de salão amei tá aprovadíssimo bom gente essa foi a reconstrução vocês viram como o cabelo ficou maravilhoso eu amei amei demais os produtos vou falar o preço pra vocês tá eu peguei no site da Kert os preços atuais o shampoo custa R$17,95 a máscara custa R$21,37 tá o condicionador custa R$17,95 é o mesmo preço do shampoo e o Sela Cutícula ele custa R$22,79 tá esses são os preços atuais que estão lá no site eu vou deixar todos os produtos listados aqui pra vocês com os links tá se vocês quiserem adquirir ir lá conferir os produtinhos da Kert a linha completa enriquecida com óleo de semente de meadalfo Jesus que nome é esse então é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau